Fala, seus abiscantes! Tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Guilherme Martins e sejam muito bem-vindos ao canal Peloteiro! E bom, molecada, falta pouco tempo aí, falta pouco tempo mesmo aí pra Copa do Mundo da Rússia 2018 começar! Eu tenho certeza que você tá animado, eu tô animado, o mundo todo tá louco pra que comece a Copa do Mundo e as seleções já estão começando a se preparar e algumas já lançaram seus uniformes pra Copa do Mundo e mano, eu tava dando uma olhada aqui, tem cada uniforme pancada, então hoje eu separei aqui os que na minha opinião são os mais bonitos, então eu tô seguindo pra vocês novamente um Top 15 de uniformes mais bonitos da Copa do Mundo da Rússia 2018 então já vai deixando aquele seu like marotão, se inscrevendo no canal aí e ativando o sino aqui pra dar aquela fortalecida abri a nossa lista aqui, na posição de número 15 temos aí o primeiro uniforme da seleção japonesa que é esse lindo uniforme que está aparecendo na sua tela eu achei ele bonito por conta desses detalhezinhos, esses pingozinhos brancos, perdão aí no uniforme, o uniforme é simples, mas eu achei ele bonito e chama um pouco a atenção por causa desses pontos partindo pra posição de número 14, temos aí o segundo uniforme da seleção mexicana que mano, ficou muito massa pra mim, ficou show de bola como eu sempre digo nos meus vídeos de uniforme mano quando a empresa tenta fazer um uniforme simples, um uniforme clássico, sem muita frescura o uniforme acaba ficando bonito e é o caso desse uniforme aí do México que tem essas listras aí, é, verde e vermelho aí no peito e ela tem uns detalhezinhos assim, é, é, por toda a camisa ficou, mano, ficou pancada, eu achei simples eu, como eu sempre falo, de novo repetindo pra vocês quando fica simples, fica bonito, ponto na posição de número 13, temos a camisa reserva da Alemanha que ficou show, ela se eu não me engano é uma camisa retrô essa é um azul, eu não sei, depende do seu olho tem gente que fala que é azul, outro fala que é verde mas, pelo que eu tô vendo aqui, é azul mano é muito bonita, tem esses detalhes aí por toda a camisa, que deixa a camisa sensacional e mano, essa camisa simplesmente é muito bonita Adidas como sempre, mandando muito bem nos seus uniformes na décima segunda posição, temos aí o segundo uniforme da Argentina a camisa dos Los Hermanos aí, mano, bonita esses detalhes aí, é, tipo, é, na parte, como eu posso dizer na parte lateral do peito, destacou, obviamente essa era a intenção da Adidas aquele preto, uniforme, quase sempre, né o segundo uniforme da Argentina é sempre preto com um detalhe azul ou branco e esse não é diferente, mas ficou legal por conta desse detalhe aí como eu já falei, na lateral do peito chegando na décima primeira posição temos aí o primeiro uniforme da seleção portuguesa que, como sempre, de lei, é aquele uniforme simples porém, tem esse detalhezinho aí nas mangas não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem mas tem uns detalhes aí nas mangas que deixa com um toque massa, né eu não quero ser aquele estilista mas, mano, deixa massa, diferencia o uniforme e deixa o uniforme bacana chegando na nossa décima posição temos o primeiro uniforme da seleção da Bélgica que eu, pessoalmente, acho muito bonito por conta da cor se você perceber, é claro e esses detalhes aí ficaram sensacionais esses detalhes aí no meio do peito então, cara, eu achei bonito eu não sei vocês comenta aí o que você achou desse uniforme da Bélgica porque eu achei sensacional na nona posição, temos aí, novamente o uniforme da seleção portuguesa porém, esse é o segundo uniforme que, cara, simplesmente aprecia esse uniforme que está aparecendo na sua tela mano, é branco, simples mas esses detalhezinhos aí ficou muito da hora esses detalhezinhos, esses pontinhos essas cruzinhas verdes deixaram muito da hora e se você perceber, é meio degradê um pouco, é, de baixo pra cima vai ficando um pouco mais fraco, mano então, eu achei sensacional comenta aí o que você achou e na nossa sétima posição temos aí o segundo uniforme da Suécia que, enfim, a Suécia chegou aí na Copa do Mundo, mano eu acho que eu ia morrer e não ia ver a Suécia na Copa do Mundo mas, enfim, chegou aí e, mano, chegou com o uniforme pancada olha esse segundo uniforme que bonito esse azul escuro bem forte aquele azul bem forte mesmo que deixa muito bonito e se você observar tem algumas listras e se você observar bem se olhar muito bem na imagem não sei se vocês conseguem ver aí na imagem tem uns quadradinhos aí um meio clarinho e outro meio escuro que deixa o uniforme ainda mais bonito então, esse uniforme ficou sensacional e chegando na nossa posição de número 6, mano vocês acharam mesmo que eu ia esquecer da nossa seleção? temos aí o nosso segundo uniforme da seleção brasileira que foi lançado aí recentemente mano azul bonito e com esses detalhes que deixa o uniforme ainda mais bonito não sei se vocês estão vendo aí na altura do peito aí tem alguns detalhes mas o uniforme em si é muito bonito esse uniforme ficou sensacional mesmo e, cara, é digno de estar aqui não por ser só nossa seleção mas também porque esse uniforme ficou sensacional diz aí nos comentários o que você achou aqui da posição temos aí o segundo uniforme da seleção espanhola que, cara, todo ano você já sabe principalmente ano de Copa do Mundo a Adidas sempre vem pesada com uniformes muito bons muito daora e esse aí não é diferente cara teve alguma briga aí na internet porque algumas pessoas estavam falando que era branco e outras pessoas falando que era cinza aí aparece na sua tela me diz aí qual cor é esse novo uniforme da Espanha eu vejo um cinza com vermelho, mano tem gente que tá falando que é branco com vermelho mas eu vejo um cinza com vermelho aí e alguns detalhes aí em todo o uniforme aí um pouquinho azul um azulzinho bem bem, sei lá, mano um azulzinho bem como eu posso dizer escondido é um azulzinho bem fraco mesmo mas esse uniforme de fato ficou sensacional na nossa quarta posição temos aí o segundo uniforme da seleção colombiana que, cara, ficou sensacional todo ano principalmente de Copa do Mundo a Colômbia sempre tem um uniforme bonito e esse é sensacional azul com esse laranja aí e esse detalhe aí tipo uma listra tipo meio sei lá um listral esse detalhe que vocês estão vendo aí na sua tela muito bonito e simplesmente esse uniforme da Colômbia na minha opinião é um dos mais bonitos aí da Copa do Mundo e é digno de estar aqui na nossa lista agora chegando a nossa parte mais importante da lista chegando no nosso pódio na posição de número 3 temos aí a primeira camisa da França que, cara ficou sensacional mesmo ficou pica pancada mesmo aquele azul escuro típico da camisa de número 1 da França só que com esses detalhes na manga aí é um pouco azul mais claro aí que o pessoal tá chamando de Royal 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 alguma coisa assim só sei que é um detalhe muito bonito e essa camisa pra mim é uma das mais bonitas e por isso que tá aqui, obviamente na nossa vice-colocação temos aí o segundo uniforme da Nigéria que ficou muito bom mesmo olha só isso esse verde escuro com esses detalhes verdes florescentes destacaram muito o uniforme que ficou sensacional a Nike mano Nike é foda Nike é muito Nike Adidas comanda vocês estão ligados e esse uniforme da Nike da Nigéria ficou sensacional e pra fechar a nossa lista na posição de número 1 temos aí o tão esperado campeão vamos dizer assim o uniforme mais bonito da Copa na minha opinião é o primeiro uniforme da Nigéria isso mesmo temos a Nigéria novamente aqui na nossa lista porque, mano os dois uniformes da Nigéria pra essa Copa do Mundo ficaram sensacional e olha só esse primeiro uniforme da Nigéria me fala, mano comenta, por favor deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse primeiro uniforme da Nigéria mano ficou sensacional ficou show ficou muito bonito mesmo esses detalhes aí verde com essa manga aí parecendo uma zebra vamos dizer assim ficou show, mano eu achei muito bom achei pancada show de bola tô louco pra comprar e é por isso que tá aqui na nossa lista como campeão então é isso, pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações lembrando que eu fiz essa lista novamente sempre lembro pra vocês que todas as listas que eu faço aqui é sempre perante a minha opinião sobre o que eu acho mais bonito se você discordar comenta aí, por favor vamos interagir comenta aí deixa aí o que você achou da lista se você achou que faltou algum uniforme se você viu algum uniforme mais bonito comenta aí diga pra mim qual é esse uniforme aí pra gente fazer aquele velho debate da hora legal e saudável nada de força se você não gostar de nenhum uniforme não sai xingando aí não sai dando dislike não mano só comenta aí vamos interagir não precisa disso tudo na paz aí beleza? então é isso, pessoal falou valeu até mais tchau 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 Obrigado.